2016. A carta chega sem floreados nem fanfarra, nem mesmo uma sensação premonitória. Escorrega para dentro da caixa do correio, ensanduichada entre um peditório da Meshland e o prospecto de uma nova pizzaria, Taco Way. Nos dias que correm, quem ainda envia cartas? Até a minha mãe, aos 78 anos, se rendeu ao correio eletrônico, ao Twitter e ao Facebook. Para dizer a verdade, é muito mais entusiasta das tecnologias do que eu, que sou um tanto ludita. O que é motivo de constante chacota para os meus alunos, cujas conversas sobre Snapchat, favoritos, hashtags e Instagram, bem podiam desenrolar-se numa língua estrangeira. Julgava que ensinava inglês, digo-lhes muitas vezes pesaroso, não faço a mínima ideia do que estão a dizer. Não reconheço a caligrafia do subscrito, mas hoje em dia mal reconheço a minha. São só teclados e ecrãs táteis. Sentado à mesa da cozinha, abro o subscrito e examino o conteúdo enquanto vou bebericano uma chávena de café. Quero dizer, não é bem assim. Estou sentado à mesa a olhar para o conteúdo enquanto o café vai arrefecendo ao meu lado. O que é isso? Sobressalto, olha em redor. Chloe entra descalça na cozinha a bocejar e com o rosto marcado pela almofada. O cabelo preto, pintado, está solto e desgrinhado. Veste uma velha camisola de malha e conserva no rosto os restos da maquiagem da véspera. Isto, respondo a dobrá-la cuidadosamente. É o que se costuma chamar uma carta. No passado, as pessoas costumavam usá-las como meio de comunicação. Lança-me um olhar assassino e acena-me com o dedo médio espetado. Sei que estás a falar. Mas só ouço blá blá blá. É o problema dos jovens de hoje. Não prestam atenção. Ed, mal tens idade para seres meu pai. Por que razão falas como se fosses o meu avô? Tem razão. Estou com 42 e Chloe deve andar pelos 20 e muitos. Penso eu. Ela nunca disse. E sou demasiado cavaleiro para perguntar. Não são muitos os anos que nos separam. Mas por vezes parecem décadas. Chloe é jovem e azougada. Parece uma adolescente. Eu não. Mais depressa me confundiriam com um reformado. Com simpatia, pode dizer-se do meu aspecto que é desgastado pela vida, ainda que tenha descoberto que não são as responsabilidades da vida que nos esgotam, mas sim os desgostos e as preocupações. O meu cabelo continua espesso e predominantemente escuro, mas as minhas marcas do riso perderam o humor há algum tempo. Há semelhança de muitas pessoas altas, ando curvado, e as minhas roupas são o que Chloe designa por loja de caridade chique. Fatos, coletes e sapatos a condizer. Possui alguns pares de calças de ganga, mas nunca o uso para trabalhar, a menos que esteja encafuado no escritório, e estou sempre a trabalhar, e nas férias dou explicações para ganhar algum dinheiro. Podia dizer que o faço por gostar de ensinar, mas ninguém ama assim tanto o seu trabalho. É porque preciso do dinheiro. É pela mesma razão que Chloe vive aqui. É minha hóspede e gosto de pensar que também é minha amiga. Tenho de reconhecer que formamos um par estranho. Chloe não é o tipo de hóspede que, por norma, aceito, mas tinha acabado de receber uma recusa de outro potencial inquilino, e a filha de uma amiga conhecida, esta rapariga, que precisava com urgência de um quarto. Parece resultar e a renda dá-me jeito, tal como a companhia. Pode parecer estranho que precise de um inquilino. Sou relativamente bem pago, a casa onde vivo foi me dada pela minha mãe, e tenho a certeza de que a maioria das pessoas imagina que leva uma vida desafogada, isenta de hipotecas. A triste verdade é que a casa foi comprada quando os juros estavam na casa dos dois dígitos. Foi objeto de uma segunda hipoteca para pagar as obras, e de novo mais tarde para pagar os cuidados de saúde com o meu pai, quando o seu declínio tornou impossível tratar dele em casa. Eu e a minha mãe vivemos aqui até há cinco anos, quando ela conheceu Jerry, um antigo banqueiro jovial, que decidiu mandar tudo à Vava, em troca de um estilo de vida autossuficiente, numa casa ecológica que ele construiu em Witcher. Não tenho nada contra Jerry, na verdade também não tenho nada a favor dele, mas parece fazer a minha mãe feliz, e isso, como gostamos de mentir, é o mais importante. Apesar de já ter 42 anos, há uma parte de mim que não gosta que a minha mãe seja feliz com qualquer homem que não seja meu pai. É uma infantilidade matura e egoísta, e nisso sou bom. Além do mais, com seus 78 anos, a minha mãe está se marimbando. Não foram bem as palavras que usou quando me disse que tinha resolvido ir viver com Jerry, mas retive o subtexto. Tenho de sair desta casa, Ed. Há aqui demasiadas recordações. Quer vender a casa? Não, Ed. Quero que fiques com ela. Com um pouco de amor, pode ser uma maravilhosa casa de família. Mãe, eu nem tenho uma companheira, quanto mais uma família. Nunca é tarde. Não respondi. Se não quiseres a casa, podes vendê-la. Não, eu só... Só quero que sejas feliz. Então, de quem é a carta? Pergunta Chloe, a dirigir-se para a máquina do café e a encher uma caneca. Enfio a carta no bolso do roupão. Ninguém importante. Oh, tanto mistério. Realmente não. É só uma pessoa que conheço há muito tempo. Ergue uma sobrancelha. Mais uma? Uau! Parece que brotam do chão. Não fazia ideia de que fosses tão popular. Franzo atesta. E nesse momento, recordo-me de que lhe falei no meu convidado de hoje para o jantar. Não te devia surpreender. Mas surpreende. Para alguém tão pouco sociável, é espantoso que tenhas amigos. Tenho amigos aqui em Underbird. Já os conheces. Gave e Roupo. Esses não contam. Por quê? Porque não são mesmo amigos. São só pessoas que conheces desde sempre. Não é assim que se definem os amigos? Não. Isso é uma definição muito redutora. Pessoas com quem te sente obrigada a conviver por hábito e tradição, não por um desejo real da sua companhia. Tem alguma razão, mais ou menos. Bem, digo a mudar de assunto. É melhor vestir-me. Hoje tenho de ir à escola. Não estão de férias? Contrariamente ao que em geral se passa, o trabalho de um professor não termina quando a escola fecha para as férias de verão. Nunca te julguei admirador de Alice Cooper. Gosto da música dela. Respondo sem expressão. Chloe sorri, um sorriso peculiar e enviesado que lhe altera o rosto sem graça em algo digno de nota. Algumas mulheres são assim, invulgares e mesmo um pouco estranhas à primeira vista, até que de súbito um sorriso ou um arquear da sobrancelha as transforma. Penso que tenho um fraquinho por Chloe, embora nunca o tenha admitido. Sei que me vê mais como um tio protetor do que como um potencial namorado. Não quero que se sinta desconfortável ao permitir-lhe que perceba que tenho por ela algo mais do que um afeto paternal. Como também tenho consciência da minha posição. Numa cidade pequena, uma relação com uma mulher muito mais nova pode ser facilmente mal interpretada. Quando chega a tua ultra velha amizade? Pergunta Chloe a trazer o café para a mesa. Empurro a cadeira para trás e levanto-me. Por volta das sete. E depois de uma pausa. Se te quiseres juntar a nós, és bem-vinda. Passo, não quero estragar o vosso encontro. Está bem. Fica para outra vez. Pelo que li, ele parece ser uma pessoa interessante. Sim, concordo com um sorriso forçado. Interessante, é um adjetivo possível. A escola fica 15 minutos de minha casa a passo estugado. Num dia como de hoje, um cálido e agradável dia de verão com o céu azul a espreitar por entre uma fina camada de nuvens, é um passeio revigorante. Uma maneira de pôr os pensamentos em ordem antes de começar a trabalhar. O que no período das aulas pode ser muito útil. A maioria dos garotos que ensino na Enderbud Academy é aquilo a que chamamos um desafio. No meu tempo, seria um bando de criaturas merdosas. Há dias em que preciso de me preparar mentalmente para os enfrentar. Noutros dias, a única preparação que resulta é uma pinga de vodka no café da manhã. A semelhança de muitas pequenas cidades com o mercado rural, Enderbud parece, para quem não estiver atento, um lugar pitoresco para viver. Inúmeras ruas calcetadas à maneira antiga, casas de chá e uma catedral quase famosa. O mercado realiza-se duas vezes por semana, abundam os belos jardins e é possível passear ao longo das margens do rio. Há curta distância de automóvel das praias arenosas de Bornemoth e da vasta charneca de New Forest. No entanto, basta raspar a superfície para perceber que o brilho turístico acaba aí. A maior parte dos trabalhos é sazonal e o desemprego é elevado. Grupos de jovens e nativos concentram-se em diferentes em volta das lojas e dos jardins. Mães adolescentes empurram carrinhos de bebês chorões pela rua principal. Não é nada de novo, mas agora é o que parece prevalecer. Ou talvez seja apenas a minha percepção. Muitas vezes o que se adquire com a idade não é sabedoria, mas intolerância. Chego às portas do Old Meadows Park, o meu território de brincadeiras da infância. Mudou muito desde o meu tempo, como é óbvio. Há uma pista de skate nova e o terreiro de brincadeiras da nossa quadrilha foi substituído por um espaço recreativo moderno do outro lado do parque com baloiços, um escorrega em forma de túnel, cabos para deslizar e toda uma série de aparelhos interessantes com os quais nem sonhávamos quando éramos crianças. No entanto, a nossa antiga área de recreio permanece abandonada e em ruínas. O escorrega enferrujou, os baloiços estão enrolados no alto das barras de suporte e a tinta, outrora brilhante da cerca de madeira, está empolada e a descascar, garatujada com velhos grafite por pessoas que há muito esqueceram por que razão Ellen é uma cabra ou por que motivo alguém desenhou um coração em redor de Enzi W. Estaco por um momento, imerso em recordações. O leve ranger do baloiço dos bebês, o frio cortante do ar matinal, o giz estaladiço sobre a negrura do alcatrão, outra mensagem, mas esta é diferente. Não é um homem de giz, é outra coisa. Viro-me abruptamente, agora não. Não me vou deixar outra vez arrastar para o passado. O trabalho que tenho a fazer na escola não me ocupa muito tempo. Acabo por volta da hora de almoço. Reúno os meus livros e inceto o caminho de regresso ao centro da cidade. O De Bull continua a esquina da rua principal, é um único que subsiste. Em Underbury, havia dois outros pubs, The Dragon e The Wolf, entretanto demolidos. Os estabelecimentos do passado fecharam e, para sobreviverem, os pais de Gav foram obrigados a reduzir os preços, a fazer noites especiais para senhoras e para famílias e happy hours. Até que se fartaram. Mudaram-se para Mallorca, onde dirigem um bar chamado Brits. Gav, que tinha trabalhado em Party Time no pub desde os 16 anos, assumiu a função de tirar cervejas e, desde então, tem estado à frente do estabelecimento. Empurro a porta velha e pesada e entro. Hope e Gav estão sentados na mesa do costume, no canto da janela. Da cintura para cima, Gav continua a ser corpulento, o bastante para me recordar porque eles chamávamos o Gav gordo. Só que agora é mais músculo do que gordura. Os braços parecem troncos de árvores e, às vezes, azuis salientes fazem lembrar arames esticados. O rosto parece talhado a escopro e o cabelo cortado curto é escasso e grisalho. Hope quase não mudou. Com o seu fato macaco de canalizador, basta semircerrar os olhos para o tomar por um garoto de 12 anos mascarado. Estão empenhados numa conversa. Sobre a mesa, as bebidas permanecem quase intactas. Guinness para roupo e Diet Coke para Gav, que é raro beber álcool. Peço uma Taylor Mildy, a rapariga taciturna que serve ao balcão e que olha com o ar carrancudo, primeiro para mim, depois para a bomba da cerveja, como se a tivesse ofendido de morte. Tenho de mudar o barril, murmura entre dentes. Está bem. Fico à espera, a rapariga revira os olhos. Eu levo-a à mesa. Obrigado. Viro-me e atravesso o pub. Quando olho para trás, ela ainda não se mexeu. Sento-me num banco desengonçado ao lado de Hope. Boa tarde. Levanto os olhos e percebo de imediato que algo está mal. Alguma coisa aconteceu. Gav faz girar as rodas e afasta-se da mesa. Os músculos dos braços contrastam com as pernas tolidas que descansam na cadeira de rodas. Viro-me no assento. Gav, o que... O punho dele voa de encontro à minha cara e o meu malar esquerdo explode de dor. Estatelo-me de costas no chão. Debruçado sobre mim, Gav olha-me. Há quanto tempo já sabias? 1986. Apesar de ser o mais matulão e o chefe incontestado do nosso bando, o Gav gordo era, na verdade, o mais novo. O aniversário dele era no princípio de agosto, mas no começo das férias escolares. Todos tínhamos inveja disso, especialmente eu. Era o mais velho. O meu aniversário também calhava nas férias, três dias antes do Natal. O que significava que, em vez de receber presentes duas vezes, recebia quase sempre um grande presente ou dois menos bons. O Gav gordo recebia sempre um monte de presentes. Não só porque o pai e a mãe tinham bastante dinheiro, mas porque a família dele era enorme. Tios, tias, primos, avôs, avós e até bisavós. Também lhe invejava isso. Só tinha minha mãe, meu pai e a avó, que não víamos com frequência porque vivia longe e também porque estava a ficar um tanto trolaró como meu pai dizia. Não gostava de a visitar. A saleta dela estava sempre demasiado aquecida e cheirava mal. E ela via sempre o mesmo filme estúpido na televisão. A Julie Andrews não era linda? Perguntava num suspiro de olhos velados e todos tínhamos de concordar e dizer sim enquanto comíamos biscoito mole da velha lata de bolachas ferrujenta com figuras de renas a dançar a toda volta. A mãe e o pai do Gav gordo faziam-lhe uma grande festa todos os anos. Naquele ano era um churrasco. Haviam contratado um mágico e depois ia-se para a discoteca. A minha mãe revirava os olhos ao ver o convite. Não gostava da mãe nem do pai do Gav gordo. Uma vez tinha ouvido dizer ao meu pai que eram contagiosos. Quando cresci percebi que o que ela de fato dissera era ostentosos. Mas durante anos julguei que ela queria dizer que sofriam de uma doença qualquer. Uma discoteca de off disse para o meu pai num tom de voz estranho que não percebi se era bom ou mal. O que te parece? O meu pai largou a loiça que estava a lavar e olhou para o convite. Parece-me divertido foi o seu comentário. O papá não pode ir, disse eu. É uma festa para miúdos. Não foi convidado. De fato, fomos, disse a minha mãe e apontou para o convite. As mães e os pais são bem-vindos. Tragam um enchido. Olhei para o convite e franzei a testa. Pais e mães numa festa de miúdos? Não me parece boa ideia. Não era com certeza uma boa ideia. Então, o que vai ajudar ao Gavigordo no aniversário? Perguntou Roupo. Estávamos no parque, sentados na armação de trepar, a balançar as pernas e a comer chupa-chupas de cola gelados. Murphy, o velho labrador preto de Roupo, dormitava lá embaixo à sombra. Isto foi por fins de julho, quase dois meses depois daquele terrível dia na feira e uma semana antes do aniversário do Gavigordo. A vida começava a retomar a normalidade, o que me agradava. Era um garoto que não apreciava a excitação nem o drama inesperado. Era e continua a ser alguém que gosta da rotina. Mesmo aos 12 anos, a minha gaveta das meias estava sempre cuidadosamente arrumada e tanto os meus livros como as minhas cassetes estavam guardados por ordem alfabética. Talvez por tudo o resto na nossa casa ser mais ou menos caótico. Para já, a construção nem estava acabada. Mais uma coisa que distinguia minha mãe e meu pai dos outros pais que eu conhecia. Com exceção de Roupo, que vivia com a mãe numa velha casa em banda, a maioria dos miúdos lá da escola vivia em casas modernas com jardins quadrados que pareciam todos iguais. Nós habitávamos aquela velha e feia casa vitoriana que parecia constantemente rodeada de andames. Lá atrás havia um grande espaço onde as plantas cresciam livres ao ponto de nunca ter conseguido chegar ao extremo do terreno. No piso de cima, havia pelo menos dois quartos onde se conseguia ver o céu através do teto. A mamãe e o papá tinham-na comprado para restaurar quando eu era muito pequena. Já lá vão oito anos e tanto quanto me era dado ver, precisava ainda de muitos restauros. As divisões principais estavam em condições aceitáveis, mas no corredor e na cozinha as paredes tinham um reboco à mostra e não havia nenhum carpete. Lá em cima a casa de banho era antiga, uma banheira pré-histórica de esmalte com a sua aranha residente, um lavatório que vertia e uma sanita antiga com um alto clismo que se descarregava puxando uma corrente comprida. E nada de chuveiro. Com os meus doze anos, achava aquilo horrivelmente embaraçoso. Nem tínhamos um irradiador elétrico. O meu pai tinha de cortar troncos e trazê-los para casa para acender a lareira, como se vivêssemos na Idade Média. Quando acabam de construir a casa? Perguntava eu às vezes. Bem, as obras exigem tempo e dinheiro, respondia o meu pai. E nós não temos dinheiro? A mamãe é médica. O Geve Gordo diz que os médicos ganham um monte de dinheiro. O papá suspirava. Já falamos sobre isso, Ed. O Geve não sabe tudo sobre tudo. E tem de te lembrar de que o meu trabalho não é tão bem pago como o de alguns, nem com regularidade. Por mais de uma vez, estive tentado a perguntar. Então por que não arranje um trabalho como deve ser? Mas isso só serviria para o deixar mal disposto e eu não gostava de fazer isso. Sabia que meu pai se sentia muitas vezes culpado por não ganhar tanto como a mamã. Entre os artigos que escrevia para as revistas, andava a tentar escrever um livro. Quando for um autor de êxito, tudo será diferente. Dizia muitas vezes com uma gargalhada e uma piscadela de olho. Fingia brincar com o assunto, mas creio que lá no fundo esperava que de fato acontecesse. Mas nunca aconteceu. Sei que enviou manuscritos para diversos agentes e que durante algum tempo despertou um certo interesse. No entanto, não sei por que não deu em nada. Se, entretanto, não começasse a ficar doente, talvez tivesse conseguido. Mas a doença corroeu-lhe a mente e a primeira coisa que lhe engoliu foi o que ele mais adorava. As palavras. Suguei o chupa-chupa com mais força. Não pensei em nenhum presente. Repliquei em resposta à pergunta de roupo. Mentira. Tinha pensado nisso e muito. Era esse o problema com o guéve gordo. Tinha quase tudo pelo que comprar-lhe um presente de que gostasse era mesmo difícil. Então, e tu? Perguntei. Encolhi os ombros. Ainda não sei. Fiz a agulha para outro lado. A tua mãe vai à festa? Fez uma careta. Não sei. É capaz de estar a trabalhar. A mãe de roupo fazia limpezas. Viam-la muitas vezes pelas ruas da cidade, no seu velho e ferrujento Relling Robin, com o porta-bagagem cheio de baldes e esfregonas. Na escote de roupo, o metal Mickey chamava-lhe a cigana. Era uma alcunha cruel, mas a verdade é que se parecia um pouco com uma cigana, com os cabelos grisalhos desgrenhados e os vestidos escorridos. Não sei quem era o pai de roupo, na verdade roupo nunca falava nele, mas fiquei com a impressão de que o abandonaram quando era pequeno. Roupo tinha um irmão mais velho, que se alistaram no exército ou qualquer coisa parecida. Em retrospectiva, creio que o motivo de o nosso bando se ter mantido coeso foi o fato de nenhuma das nossas famílias ser normal. O teu pai e a tua mãe vão quis saber roupo. Penso que sim, só espero que não seja uma chatice. Encolheu os ombros. Vai correr bem e vai haver um mágico. Pois é. Sorrimos e Roupo disse. Se quisesses, podíamos dar uma volta pelas lojas para ver se encontrávamos alguma coisa para o Gave Gordo. Hesitei. Gostava da companhia de Roupo. Não era preciso armar-me em esperto a toda hora. Nem estar alerta. Era muito fácil. Roupo não era particularmente inteligente, mas era um miúdo que sabia estar. Não procurava ser estimado por todos, como Gave Gordo, nem mudar de atitude de acordo com as conveniências, como o Metal Mickey. E eu respeitava-o por essa atitude. Foi por isso que me senti um bocado mal ao dizer. Desculpa, não posso. Tenho de voltar para ajudar meu pai a fazer umas coisas lá em casa. Era minha desculpa para me esquivar. Ninguém duvidava de que na nossa casa houvesse sempre muitas coisas para arranjar. Roupo concordou com o gesto da cabeça. Acabou o chupa-chupa. Amarrotou o papel e atirou-o para o chão. Está bem. Vou dar uma volta com o Murphy. Pronto. Até logo. Até logo. Afastou-se devagar, a franja a dançar-lhe na testa, com o Murphy a trotar a seu lado. Meti o papel do meu chupa-chupa na lata do lixo e segui na direção contrária a caminho de casa. Assim que tive a certeza de estar longe da vista, dei uma volta em U e regressei à cidade. Não gostava de mentir a roupo, mas há coisas que não se podem partilhar com ninguém, nem com os melhores amigos. Os garotos também têm segredos, por vezes mais do que os adultos. De todos os membros da quadrilha, sabia que era o único carola, estudioso e um tanto convencional. O gênero de miúdo que gosta de colecionar coisas, selos, moedas, miniaturas de automóveis. E também outras coisas, conchas, esqueletos de pássaros apanhados no bosque, chaves. É espantoso o número de vezes que se encontra uma chave perdida. Gostava da ideia de me poder esgueirar para dentro da casa das pessoas, embora não soubesse quem eram os donos das chaves, nem onde viviam. Era muito ocioso das minhas coleções. Os garotos não têm grande controle sobre as suas vidas, mas só eu sabia o que se encontrava dentro das minhas caixas. Só eu podia tirar ou pôr lá alguma coisa. Desde a feira, colecionava cada vez mais. Objetos que encontrava, coisas que as pessoas deixavam para trás. Começava a notar como as pessoas eram desleixadas, como se não soubessem a importância de nos agarrarmos às coisas para que não desapareçam para sempre. Por vezes, quando via qualquer objeto que tinha absolutamente de possuir, apoderava-me de coisas pelas quais devia ser pago. Enderbury não era uma grande cidade, mas no verão era um local buliçoso, com autocarros repletos de turistas na maioria americanos. Deambulavam pelas ruas a entupir os passeios estreitos com as suas camisas floridas e calções largos, a ver mapas e a apontar edifícios. Além da catedral, havia uma grande loja, Debbie Hams, na Praça do Mercado. Uma imensidade de casa de chá e um hotel de luxo. Na rua principal, as lojas eram, em geral, pouco interessantes, como um supermercado, uma farmácia e uma livraria. Contudo, havia também um enorme UoWords. Quando éramos miúdos, UoWords, ou Woolies, como toda a gente lhe chamava, era a nossa loja preferida. Tinha tudo o quanto se podia imaginar. Corredores atrás de corredores repletos de brinquedos, desde os mais caros até os montes de porcarias de plástico, das quais se podia comprar uma tonelada e ainda ficar uns trocos para os rebuçados. O UoWords tinha um segurança bastante maldoso chamado Jimbo, do qual todos tínhamos pavor. Jimbo era um skinhead, e eu tinha ouvido dizer que, sob o uniforme, escondiam um sem número de tatuagens, incluindo uma enorme suástica nas costas. Jimbo era o incompetente no serviço. Passava a maior parte do tempo a flanarca fora, a fumar e a lançar olhares às raparigas. O que quer dizer que quem fosse esperto e rápido iludiria com facilidade a atenção de Jimbo, bastando esperar que ele estivesse distraído. Era o meu dia de sorte. Um grupo de miúdas adolescentes pavoneava-se à volta da cabine telefônica que havia na rua, um pouco mais baixa. Fazia calor e as raparigas vestiam calções ou minissaia. Jimbo estava encostado à esquina da loja, a balançar o cigarro entre os dedos e com a língua roçar o chão, embora as miúdas não fossem, senão um ou dois anos mais velhas do que eu, enquanto ele devia andar pelos 30 ou coisa parecida. Atravessei a rua a correr e dirigi-me à entrada. A porta abriu-se à minha frente, corredores cheios de doces e o balcão dos rebuçados à minha esquerda. Do lado direito, cassetes de discos. Mesmo em frente, as prateleiras dos brinquedos. Sentia-me vibrar de excitação, mas não me podia manifestar, nem deixar-me ficar por ali, não fosse algum dos membros do pessoal, reparar. Encaminhei-me resoluto para os brinquedos, a examinar as prateleiras e a avaliar as opções. Demasiado caro, excessivamente grande, demasiado barato, pouco interessante. Foi então que a vi. A bola Magic 8. E Steven Gemel tinha uma. Um dia, tinha a levado para a escola e recordo-me de pensar que era bestial. E tinha a certeza de que Gave o Gordo não tinha uma. Bastava isso para tornar especial, além de ser a única que restava no escarparate. Agarrei nela e relancei o olhar em redor. Depois, num gesto rápido, metia dentro da mochila. Saltitei em direção aos doces. O próximo passo exigia coragem. Senti o peso do saque a bater-me contra as costas. Agarrei num saco e forcei-me a escolher os rebuçados e sortidos com calma. Optei por uma seleção de garrafas de cola, ratos brancos e discos voadores. Depois, dirigi-me a caixa. A empregada gorda de permanente encaracolado pesou os doces e sorriu-me. 43 pence, meu querido. Muito obrigado. Contei os trocos que trazia no bolso e estendi-lhe o dinheiro. A mulher começou a meter o dinheiro na caixa, mas a dado momento franziu a testa. Falta um pene, meu querido. Oh! Merda! Voltei a procurar nos bolsos, não tinha mais dinheiro. Bem, é melhor não levar todos. Disse, assentia a cara em fogo. O suor escorria-me pelas mãos e a mochila parecia cada vez mais pesada. A dama da permanente fitou-me, inclinou-se para a frente e piscou-me o olho. As pálpebras dela eram engelhadas como papel amarrotado. Não te preocupes, meu querido. Finjo que contei mal. Agarrei no saco dos jebuçados. Muito obrigado. Vá, vá. Desaparece daqui. Não precisei que me dissesse duas vezes. Corri para a luz do sol, passei por Jimbo, que estava a acabar o cigarro, e mal me viu. Caminhei em passo rápido pela rua, depressa, cada vez mais depressa, tomado de alegria e excitação pelo feito cometido, até que comecei a correr quase até chegar à casa, com um sorriso imbecil estampado no rosto. Tinha conseguido, e não era a primeira vez. Gosto de pensar que não era um garoto mal sob qualquer outro aspecto. Tentava ser amável. Não denunciava os meus amigos nem falava mal deles nas suas costas. Até fazia o possível por dar ouvidos à minha mãe e ao meu pai. Para a minha defesa, argumentava que nunca tinha tirado dinheiro. Se encontrasse uma carteira caída no chão, devolvê-la ia, com todo o dinheiro que lá estivesse, mas talvez sem uma foto de família. Sabia que tinha procedido mal, mas como já disse, toda a gente tem os seus segredos. Coisas que sabem que não devem fazer, e mesmo assim fazem. O meu era tirar coisas, juntar coisas. O pior é que foi da única vez que tentei devolver uma coisa que estraguei tudo. No dia da festa, fazia muito calor. Parecia que naquele verão, todos os dias eram muito quentes. Tenho a certeza de que não foram. Um bom meteorologista, um assério, não como meu pai, diria que também houve imensa chuva e dias tristes, de céu encoberto. Mas a memória é uma coisa estranha, e o tempo passa de maneira diferente quando se é garoto. Três dias quentes seguidos, são como um mês de sol para um adulto. O dia da festa do Geve Gordo foi mesmo quente. A roupa colada à pele, os assentos dos automóveis a queimar as pernas e o alcatrão a derreter na estrada. Como este calor, nem é preciso um grelhador para a carne, gracejou meu pai quando saímos de casa. Até me admiro que não nos aconselhes a levar as gabardinas. Observou a minha mãe enquanto dava as voltas à chave e dava dois ou três empurrões na porta para se certificar de que estava bem fechada. Estava muito bonita nesse dia. Trazia um vestido azul de verão e calçava sandálias romanas. O azul ficava-lhe bem e tinha prendido a franja com um gancho reluzente para não lhe cair para a cara. Quanto ao meu pai, bem, era o meu pai com seus calções de ganga, uma t-shirt com as palavras Grateful Dead e sandálias de couro. Pelo menos a mãe aparara-lhe a barba. A casa do Gav Gordo era uma das mais recentes de Enderbody. Só que se tinham mudado para lá no ano anterior. Antes disso, viviam por cima do pub. Embora a casa fosse nova, o pai de Gav a largara de modo que apresentava inúmeros pormenores que não se coadunavam com a construção original para não falar dos dois grandes pilares diante da porta da frente como nas casas da Grécia Antiga. Naquele dia, tinham pendurado uma infinidade de balões com o número 12 agarrado e por cima da porta estava uma enorme faixa reluzente onde se lia Feliz Aniversário, Gavin. Antes de a minha mãe ter tempo para fazer um comentário depreciativo, fungar ou premir a campainha, a porta abriu-se e lá estava o Gav Gordo resplandecente nos seus calções havaianos, na t-shirt verde-neon e num chapéu de pirata. Olá, senhor e senhora Adams. Olá, Ed. Feliz Aniversário, Gavin. Gritamos em couro. Tive de me reprimir para não dizer Gav Gordo. O churrasco é lá atrás informou o Gav Gordo a dirigir-se aos meus pais e agarrou-me no braço. Anda, ver o mágico. É impressionante. O Gav Gordo tinha razão. Era mesmo impressionante. O churrasco também estava bom. Havia também inúmeros jogos e dois grandes baldes cheios de água e de pistolas de água. Depois de o Gav Gordo ter aberto os presentes e dizer que a bola mais de que oito era bestial, travamos uma intensa luta de água com os outros miúdos da escola. Estava tanto calor que mal nos molhávamos, ficávamos logo secos. A dado momento, tive vontade de ir à casa de banho, ainda a pingar, atravessei o jardim, a esgueirar-me por entre os adultos, de pé em pequenos grupos, de prato na mão e a beber cerveja pela garrafa ou vinho por copos de plástico. Para a surpresa geral, o pai de Nick viera. Não pensei que os vigários frequentassem festas nem que se divertissem. Trazia o colarinho branco. Era possível identificá-lo a uma milha de distância com o cabeção a cintilar ao sol. Lembro-me de ter pensado que devia ter um calor horrendo. Talvez fosse por isso que bebia tanto vinho. Conversava com meu pai e com a minha mãe, o que também me surpreendeu, pois não frequentava a igreja. A minha mãe viu-me e sorriu. Tudo bem, Ed? Sim, mama. Muito bem. A sentiu com o movimento da cabeça, mas não me pareceu muito contente. Quando passei por eles, ouvi o meu pai dizer Não sei se é assunto para discutir numa festa de crianças. A resposta do reverendo Martin chegou aos meus ouvidos um tanto abafada. Mas é da vida das crianças que estamos a falar. Para mim, aquilo não fazia qualquer sentido. Coisas de adultos. Além disso, já outra coisa me despertava atenção. Outra figura familiar. Alto e magro, vestido de preto apesar do calor sufocante e com um grande chapéu de abas moles. O senhor Haloran. Especado num dos extremos do jardim, perto da estátua de um rapazinho que urinava para um bebedouro de pássaros, a conversa com outras mamães e papais. Achei estranho que os pais do Guéve Gordo tivessem convidado um professor para a festa, em especial um que ainda nem tinha começado a dar aulas, mas talvez fosse para que ele se sentisse bem-vindo. Eles eram assim. Além disso, Guéve Gordo tinha me dito uma vez a minha mãe trata de conhecer toda a gente, assim fica também a saber a vida de todos. No movimento esquisito de quem sente que está a ser observado, o senhor Haloran olhou em volta, viu-me e ergueu a mão. Respondi-lhe levantando um pouco a minha, um tanto atrapalhada. Podíamos ter salvado juntos a vida da rapariga do carrossel, mas ele não deixava de ser um professor e não era fixo ser visto a cumprimentar um professor. Como se soubesse o que me ia na cabeça, o senhor Haloran saudou-me com um aceno rápido da cabeça e tornou-a virar-se. Agradecido e não só por causa da minha bexiga inchada, corri através do pátio e das portas envidraçadas. Na sala de estar estava frio e escuro. Deixei-me que os meus olhos se adaptassem. Os presentes estavam espalhados por todo lado. Dezenas e dezenas de brinquedos. Brinquedos que constavam da minha lista de desejos para o meu aniversário, mas que sabia que nunca viria a possuir. Olhei em redor, ruído pela inveja e foi então que a vi. Uma caixa de tamanho médio, mesmo no centro da sala, embrulhada em papel com imagens de Transformers. Ainda por abrir, alguém devia ter chegado tarde e deixar-a ali. De outro modo, nunca o Geve Gordo deixaria um presente por abrir. Fiz o que tinha a fazer na casa de banho e voltei a olhar para o presente quando atravessei a saleta para sair. Após um momento de hesitação, peguei nele e levei-o comigo para fora. Cá fora, havia vários grupos de miúdos espalhados. O Geve Gordo, Nicky, Metal Mickey e Roupo estavam sentados em semicírculo sobre a relva, suados, vermelhos, felizes e a beber refrigerante. O cabelo de Nicky ainda estava úmido e emaranhado. As gotas de água cintilavam nos seus braços. Naquele dia, usava um vestido, ficava-lhe bem. Era comprido com flores estampadas. Tapava-lhe algumas das nódoas negras nas pernas. Nicky tinha sempre nódoas negras. Não me recordo de alguma vez a ter visto sem marcas castanhas ou de cor púrpura em qualquer lado. Certo dia até apareceu com o olho negro. Ei, Mönster, disse o Geve Gordo. Ei, o que foi? Quando deixa de ser o Mariquinhas? Ha, ha, encontrei um presente que ainda não abriste. Nem penses, abri todos. Mostrei-lhe a caixa. O Geve Gordo agarrou-a. Extraordinário! De quem é? Perguntou Nicky. O Geve Gordo abanou a caixa e examinou o papel de embrulho. Nenhuma indicação. Que importância tem isso? Começou a rasgar o papel e a sua expressão alterou-se. Que raio é isto? Olhamos todos para o presente. Um grande balde repleto de pedaços de giz das mais variadas cores. Giz? Rio, Metal Mickey, Aço, Capa. Quem te ofereceu o pau de giz? Não sei, não tem remetente, gênio, replicou o Geve Gordo. Levantou a tampa do balde e retirou dois pedaços de giz. Que raio vou eu fazer com esta merda? Não é assim tão mal, começou Roupa a dizer. Isto é um monte de merda, meu. Achei que ele estava a ser demasiado severo. Afinal de contas, alguém se dera ao trabalho de comprar o presente e de o embrulhar. Mas o Geve Gordo estava hiperativo, empanturrado em sol e açúcar. Estávamos todos. Atirou os paus de giz para o chão com um gesto enjoado. Esquece, vamos brincar com as pistolas de água. Começamos todos a levantar-nos, deixei os outros seguir à frente, agachei-me, apanhei um pedaço de giz e meti-o no bolso. Mal me acabava de levantar quando ouvi um baque e um grito. Rodei nos calcanhares. Não sei o que esperava ver. Talvez alguém tivesse caído ou deixado cair qualquer coisa. Precisei de algum tempo para interiorizar o que vi. O reverendo Marte estava de costas no chão, entre um montão de copos, pratos, boiões de molho partidos e condimentos espalhados. Agarrado ao nariz, emitia estranhos murmuros. Debruçado sobre ele com um punho erguido, um vulto desgrinhado em calções e de t-shirt rasgada, o meu pai. Grande merda, o meu pai tinha estendido o reverendo Marte com um soco. Imobilizei-me, paralisado pelo choque, enquanto ele dizia numa voz rouca e gutural, se voltar a dirigir a palavra à minha mulher, juro que... Mas o que ele jurou perdeu-se quando o pai do Guévi Gordo o levou dali. Alguém ajudou o reverendo Marte a levantar-se. Estava muito vermelho e o sangue pingava-lhe do nariz. O colarinho branco estava manchado de sangue. Apontou para minha mãe e para o meu pai. Deus será o vosso juiz. O meu pai fez menção de avançar para ele, mas o pai do Guévi Gordo agarrou-o com firmeza. Acaba com isso, Jof. A perceber-me de uma fugaz mancha amarela e dei-me conta de que Nick passara por mim a correr em direção ao reverendo Martin que a agarrou por um braço. Anda, papá, vamos para casa. O reverendo afastou-o com um gesto brusco que quase a fez perder o equilíbrio. Tirou do bolso um lenço que levou o nariz e disse para a mãe do Guévi Gordo muito obrigado por ter me convidado e dirigiu-se muito direito para o interior da casa. Nick olhou para trás para o jardim. Gosto de pensar que os seus olhos verdes se cruzaram com os meus que se estabeleceu entre nós uma corrente de compreensão, mas na verdade julgue que só estava a ver quem tinha assistido a cena. Toda a gente, pois claro, antes de dar meia volta e seguir atrás dele. Por um momento tudo pareceu parar. Movimentos, conversas, depois o pai do Guévi Gordo bateu as palmas e declarou numa voz tônitruante. Então, quem quer mais uma das minhas salsichas gigantes? Julgo que mais ninguém queria, mas sorriram e acenaram que sim. E a mãe do Guévi Gordo levantou o som da música só um bocadinho. Alguém me bateu nas costas, dei um salto, era o Metal Mickey. Uau, nem acredito que o teu pai acabou de esmurrar um vigário. Nem eu queria acreditar. Senti que o sangue me subia a cara. Olhei para o Guévi Gordo. Peço muita desculpa. Ele arregalou os dentes num sorriso. Não podes estar falando a sério. Aquilo foi bestial. É a melhor festa de anos de sempre. Ed, disse a minha mãe a aproximar-se. Dirigiu-me um sorriso estranho e tenso. Eu e o teu pai vamos agora para casa, mas tu podes ficar se quiseres. Eu queria, mas não me agradava a ideia de os outros miúdos a olharem para mim como se fosse um anormal e o Metal Mickey a largar piadas de maneira que disse taciturno. Não, não faz mal, embora fizesse. Eu também vou. Está bem, disse ela com um aceno de cabeça. Até esse dia, nunca tinha ouvido os meus pais pedirem desculpa. Quando se é miúdo, cabe-nos a nós pedir desculpa. Mas nessa tarde, ambos pediram muitas vezes desculpa ao pai e a mãe do Guéve Gordo. Os pais do Guéve Gordo foram muito simpáticos, disseram-lhes para não se ralarem, mas tenho a certeza de que ficaram muito chateados. Mesmo assim, a mãe do Guéve Gordo deu-me um saco com bolo, algumas uba-buba e outros doces. Assim que a porta da frente se fechou sobre nós, virei-me para o meu pai. O que aconteceu, meu papá? Por que razão lhe bateste? O que disse ele a mamá? O meu pai passou meu braço pelos ombros. Mais tarde, Ed. Quis protestar, gritar-lhe. Afinal, o que ele estragara era a festa do meu amigo, mas não o fiz, porque quando se tratava do que era importante, adorava o meu pai e a minha mãe e pela cara deles percebi que não era o momento certo. Portanto, deixei que o meu pai me enlaçasse, a minha mãe pegou-me no outro braço e seguimos juntos pela rua abaixo. E quando a mamã perguntou apetece-vos umas batatas fritas para o lanche? Esbocei um sorriso forçado e respondi sim, bestial. O meu pai nunca me contou, mas acabei por vir a saber, depois da polícia ter aparecido lá em casa para o prender por tentativa de homicídio.